Senhor nosso Deus, que inspirastes as bem-aventuradas Sancha, Mafalda e Teresa a renúncia a todo esplendor do mundo, e as chamastes às núpcias do Cordeiro Celeste, concedei-nos que, livres dos prazeres efêmeros da terra, possamos gozar eternamente as alegrias do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.